E aí, Clãs Shadok de novo, hoje a gente tá vindo com o Gnog Gnog é um puzzle, jogo puzzle E é isso, é isso, é só isso É muito bonito e muito divertido, a gente sentou pra jogar Pegamos uma promoção aí, de graça, na Epic Store Mas é um jogo que não é muito caro, por volta de uma hora Uma hora, duas horas de gameplay, se tudo der certo A gente pretende jogar um pouquinho e fazer uns puzzles Os gráficos são bem bonitinhos, é meio hipnótico As coisas são muito vivas, sabe? Muito bem Começa simples, né? Sempre com Sempre com um negócio no meio da tela, né? Você pode girar e você tem que ir resolvendo, né? Tentar resolver o que tem pra ser feito Você não tem a melhor ideia, senão botões e partes que interagem A gente entrou aqui, tem 10 caixas E são 10 puzzles No total desse jogo Como eu falei É um hipnótico, né? E agora com o suporte virtual Imagina só Que loucura que não é O kit de renda de virtual Muito bem Vamos fazer o primeiro puzzle Tipo uma lancheirinha Você abre Cada puzzle é uma lancheirinha Isso aí, ó É isso Tudo interage mais ou menos E um negócio que eu Não prestei atenção na primeira vez que eu joguei no tutorial É que você vira a caixa, né? Então eu não sabia o que fazer A parte mais difícil pra mim foi essa Pra resolver o puzzle O primeiro é muito simples Você vai andando aqui na historinha Clicando Como você acha que tem que clicar assim É, bem intuitivo Vamos pôr boletinha Feito Muito bem, aí tem um quartinho com um sapo em cima da cama E mexendo aí Procurando as coisas A gente achou uma lâmpada Tem caderno Quadro Dá pra abrir o sapão Opa Achamos as duas lâmpadas Beleza Beleza Já chama borboletinha Clicar nela de novo Vai pousar bem em cima do sapo O ciclope Caiu fora da caixa Caiu fora da caixa Ó Beleza Aparecer umas perebinhas aqui A borboleta não tem juízo não Vou usar no sapo Beleza Terminou de clicar nas perebinhas A música também é bonitinha E agora O pendente é apenas Esse botãozinho Aí Solucionado São todos mais ou menos nesse estilo Mas Nem todos são tão fáceis Igual esse Fiquei curioso agora Como será isso num kit de RDD Pro Deve ser muito louco Aí quando você resolve Você abre os dois lados O primeiro plug Você pode fazer Como bem entender Esse é o da música E esse é o De peixinho Eu acho que eu vou fazer Só mais dois Beleza A música já é complica Viu Complica bastante A parte de trás tem Esses botões Conforme a gente mexe Carrega uma barra Dentro tem um músico Meio chateado Parece Vou ligar aqui os aparelhos dele Ele ganhou o rádio Trabalha aí cara Tá Agora você tem essas Três Melodias Tem umas dicas aqui Que tem que ser feita Tem muita coisa que você clica E passa o mouse em cima Que não serve pra nada Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos rechendo esses botões Vamos preencher aqui Onde não está preenchido Agora a gente volta aqui E ver as dicas Vamos ligar tudo Primeiro Saber Onde é que as cores A gente tem um, dois, três E tem os cabos laterais É, tem que ter uma música Isso é as três Não dá pra ver Mas tem um Bem no meio Tem um outro conector O conector dois É o azul A gente já não lembra As cores mudam Não adianta memorizar Perfeito A gente solucionou rápido Esse até E aí você clica no meio Pra concluir o O boson Muito bem Abrimos da cozinha Cozinha é legal Mas eu acho que O submarino É menorzinho Pra mostrar Muito bem E os peixinhos aí Arranco os olhinhos Do nosso cadeado O botão aqui do meio Que tem que mexer Tá bem É um jogo Que eu diria que até É bem infantil Bem infantil Mas O seu valor Olha só que legal Tem um Mergulhador ali No cantinho Manda ele lá pra baixo Chegou aí no máximo Subindo E aí quando ele achar alguma coisa A alavanca A alavanca aqui A cruz a gente puxa Tem mais um negócio aqui Vamos puxar Muito bem Agora aqui no fundo do mar Vai ter a solução Dos cadeados Aqui Não é bem cadeado Não é Dos tesouros Dos baús A gente já viu E o restante Quatro por lado Eu não estou muito certo De que os puzzles Se repetem Como tivemos um dos olhos Do submarino E agora a gente vai abrir Esse outro Esse outro baú Agora olha só que interessante Você tem esses bichos Ele indica Qual que é o Qual que é a linha Que precisa ser usada E qual que é a forma Bem simples Quadrado aqui Beleza É a primeira vez que faz É mais fácil É mais difícil Muito bem O que falta agora Falta um cheio de água Até a boia chegar ali no meio Prontinho Tá tudo feito Acabou mesmo? Acabou É só isso Fazer bem legal O da nave Ah vamos fazer assim Meus vídeos são longos mesmo Então vamos fazer o da cozinha E o da nave O da cozinha é bem legal É um dos mais difíceis O mais difícil assim Onde a dificuldade começa um pouco Aqui a gente vê que tem as árvores em cima E tem um cadeado O primeiro bicho Não é esse É um com a boca O pôr com a boca Aqui é o pequenininho Ele é quadrado ou redondo? Quadrado Aqui é tipo um gatinho E aqui de novo Esse bicho A boca Abriu o cadeado Tá feito Abrimos né Agora vamos resolver aqui embaixo Vamos conectar os dutos Saiu gás Andemos ao forno Muito bem Dentro Você tem esse coelho Esse cachorro Com fome Primeira coisa é recolher aí As folhas Pronto Aí você faz Um livro de receitas O livro ele mostra o que você deve fazer Cozinhar aí Os bichos Você sabe que tem um negócio aqui Que tem que estar no meio O tempo Três laranjas Um potão Cinco Sei lá Feijões Vamos falar que é feijão E água Beleza Feijão tá aqui O negócio tá aqui Girou Tem mais alguma coisa que dá pra ficar? Ó Tem um queijo Tá bom Vamos fechar isso aqui Talvez não vai precisar Não cabe Não vejo caber a panela Vamos jogar lá Três laranjas Cinco feijões Jogar um pouquinho Do líquido Mais um pouquinho Do líquido Na outra panela A gente vira E regula Tem que ser até metade E o tempo é o total Olha só Fez um belo bolo Na frigideira Tem dois camadas Ainda Bolo pro cachorro E cenário pro coelho Porcão Comeu e dormiu Agora vamos chamar o ratinho O ratinho comeu e dormiu também Vamos ver se o ratinho acorda Um pouco Meio esquerdo Feito Eu me sinto um pouco desconfortável com esse bicho cantando Muito bem Feito A gente vai fazer só mais um Que é o da nave Todos são muito legais Todos são muito legais Mas o da nave é complicado Bem, tá aí a nave Bateu o meteoro nela Quebrou A gente tem que arrumar Beleza Estabilizamos ela Vamos olhar aqui dentro Olha só Que isso é um pouquinho mais complicado Vamos ajeitar aqui E o que que faz? Falta um botão Feito Nossa, o bagulho tá pegando fogo aí dentro Vamos coletar aqui os equipamentos que caíram fora da nave Agora eles acalmaram porque a gente já pegou os equipamentos deles Não vão passar fome Aqui são os botões com os problemas O primeiro era realmente os alimentos flutuando Agora A gente mandou o astronauta lá pra fora pra fazer o que? Os reparos Vamos, temos que virar aqui o equipamento Fazer os reparos Primeiro reparo Tomamos foguete, parte de trás, estabilizador Agora o vidro Opa, opa Não precisa ser muito preciso Ainda bem Vamos ver se tá tudo ali do jeito Tá A gente chama o astronauta de volta Vamos dar uma olhada Um problema resolvido Falta o problema dos planetas E esse eu não sei o que é Pera, não sei sim Olha só Como a gente arrumou o foguete já pode se mover Agora a gente tem que ir navegando aqui nesse painel Passando por cima dos planetas E quando passar tem que clicar no planetinha Planetinha Clicou de planetinhas A gente já foi A gente tem mais alguma coisa pra cá Vai se repetindo Não precisa se preocupar com nada não Falta dois Eu já achei ali visualmente Feito E agora O que que falta Os planetas tão em ordem Tá aparentemente tudo em ordem Não lembro o que tem que fazer Não lembro o que tem que fazer Ah Isso Eu não sei se essa parte ali de baixo São os olhos É isso aí pessoal Tá ignore A gente fez metade Acredito que tenha propósitos educativos Mas mesmo assim Pra quem gosta Daqueles vídeos Que o cara fica tentando abrir um cadeado De forma alucinante É um Um jogo de entrada Vamos dizer Assim Fica assim né A gente vai encerrando por aqui Não vai fazer tudo né Acho que a gente fez um pouco mais da metade desse jogo Mas é justo Porque os próximos puzzles São mais enjoados Fica assim então pessoal Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dane nossos vídeos A gente joga Todo tipo de jogo E algumas indicações Que a gente tá devendo hein Indicação A gente recebeu muita indicação Ainda não fez Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta da lenda E fica assim Até o próximo vídeo Fique amizade Fique amizade